Olá, amigos do canal Mazamundi! Tudo bem? Tudo tranquilos? Opa, viemos para mais uma semana e agora nós voltamos para o Sistema Terra. Nós, que há uma série de programas, estamos analisando o Sistema Solar. E vocês devem estar lembrados que no último nós fechamos os grandes planetas com o oitavo, que é Netuno. No entanto, em 2006, a União Astronômica Internacional criou uma nova categoria de corpos celestes chamados de planetas anões, que são aqueles planetas que têm um tamanho intermediário, mas que não conseguem limpar a sua órbita, limpar totalmente. Tanto que normalmente ou estão em cinturões, no caso o interno asteroides, no caso o externo cinturão da nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper. E é claro que tem, por exemplo, satélites naturais que têm uma proporção muito grande, parecendo ser um sistema duplo de planetas, que é o caso de Plutão, que hoje ainda gera muito debate. No entanto, nessa série de planetas anões que nós vamos apresentar, o primeiro será Ceres, até 2006, considerado o maior dos asteroides, do cinturão interno de asteroides. E hoje, em um diâmetro de quase mil quilômetros, este corpo gelado e rochoso é considerado o primeiro planeta anão do Sistema Solar, claro, do Sol para a parte externa do Sistema. Pois bem, vamos ficar então com Ceres, que vai abrir para nós o trabalho com os planetas anões. O próximo, não percam, Plutão. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar este vídeo nas redes sociais e deixar um comentário. Tudo isso nos ajuda a crescer. Muito obrigado, gente. Vamos lá, então, dar uma olhada no nosso planeta anão Ceres. A distância do Sol, nós temos os dados do Periéreo, que é a menor distância, que neste instante chega a 381 milhões, 331 mil quilômetros do Sol, ou se você preferir, 2,55 unidades astronômicas. Na média, a distância do Sol é de 413 milhões de quilômetros e 513 mil quilômetros, 413 milhões, 513 mil quilômetros do Sol. Ou, se você preferir, 2,77 unidades astronômicas. Lembrando que a translação leva aproximadamente 4 anos e meio, que é o tempo que o planeta leva para dar uma volta ao redor do Sol. A excentricidade é razoável, 0,07. A inclinação orbital, ou seja, a inclinação em relação ao plano médio do Sistema Solar, é de quase 11 graus. É uma rotação rápida, realizada em 9 horas, é o tempo do dia sideral de Ceres. A massa é apenas um décimo milésimo da massa da Terra. E o raio médio é de quase 470 quilômetros. Portanto, um diâmetro próximo dos mil quilômetros é, sem dúvida, no cinturão interno de asteroides, o maior corpo. E, devido à grande massa, é claro, passou a ser reclassificado como planeta anão. No caso de Ceres, Ceres subiu para a divisão de cima. Já Plutão, o contrário, era planeta e foi rebaixado para a divisão de baixo como planeta anão. Então, é isso, masas mundes. Ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até uma próxima.